Torcedor motafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó, Bastidores da Arquibancada, papo de almoço com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada, pit stop aqui no trabalho, vou almoçar daqui a pouco, bom apetite pra você que ainda não almoçou, não é verdade? Ó, vou partir daqui a pouco. Gente, é o seguinte, é sempre uma satisfação voltar aqui nesse canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no YouTube e vamos trazer as notícias do Botafogo, vamos falar aí sobre o John Texto, segura aí, irmão, que o papo aqui, ó, escreveu, não leu, palco com o meu, vamos lá, no bom sentido da coisa, o papo bem descontraído, sempre visando melhor pra nossa instituição, vou dar um papo reto daqui a pouco aqui. Gente, é o seguinte, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de futebol e regatas, aquele papo campeão, aquele papo que não faz curva, vai direto ao povo. Vamos lá, gente, é o seguinte, Botafogo tá avançando realmente aí por Giovanni Gonzalez, lateral direito, tá, ontem houve o equívoco do Pet, né, Botafogo toda hora está negociando com lateral porque precisa, né, na minha opinião, né, as duas laterais do Botafogo precisam, sim, de reposição, você que não é inscrito em nosso canal, ó, não esqueça, hein, ative aí o sininho das notificações e receba aí, lá em todas, ativou o sininho em todas? Em tempo real, o YouTube vai notificar você. O que acontece? O Mallorca não deve criar dificuldades aí pra tá liberando aí o atleta pro Botafogo, essa é a notícia de momento e realmente ela se faz confirmar e a gente tá vivendo essa expectativa aí, o Botafogo está no mercado. Gente, é o seguinte, vamos lá, é, notícia que foi dada hoje pela manhã no Twitter dos bastidores da arquibancada, Twitter que voltou com força total aí com o Rafa, como o Rafa vai voltar também. Na segunda quinzena nós vamos voltar com as lives, as lives dos bastidores da arquibancada, aquele papo campeão, você tá com saudade do Pet, do Rafa? Na live, aquele papo descontraído, momento de voz. Alô, José, sinto muito em te dizer, vê se tenta esquecer, te maia na área. Ô, só o petróleo meu, te maia. Não tenho essa ambição, né? Eu pra cantar mesmo vou morrer de fome. É o seguinte, vamos lá, mas o que vale é, né, a nossa atitude, né, em querer cantar, em querer ser feliz, isso é muito importante. Gente, vamos lá, é o seguinte, é, tem alguns pontos, falando sério, né, eu vou falar daqui a pouco com o John Textor, daqui a pouco eu vou direcionar esse vídeo pra ele. Mas é o seguinte, existe uma coisa hoje, que nós falamos ontem aqui à noite, né, no papelão que foi aí, essa questão do Botafogo cancelar, né, a pré-temporada dos Estados Unidos, mas uma coisa a gente quer dizer aqui, o Ricardo Azambuja trouxe como propriedade, no Twitter dele, arroba Ricardo Azambuja, comunicação SAF versus torcida. Assuntos como o do cancelamento da pré-temporada deveriam ser passados para a torcida via nota oficial do clube, não pela imprensa. Mais uma vez, o clube perde o controle da narrativa, isso não pode acontecer. Concordo plenamente. E os bastidores da arquibancada, por intermédio, o Rafael hoje, na parte da manhã, lançou a seguinte nota no arroba bastidores PFR no Twitter. O Botafogo precisa melhorar sua comunicação, ponto de exclamação. Sendo SAF ou associação, o clube precisa ter postura e tem que se comunicar melhor com sua torcida. Notícias importantes devem sair primeiro do Botafogo, narrativas que têm que ser bancadas. É isso aí, gente, é o seguinte. Agora eu vou aqui me apresentar o John Texto. Ele poderia me perguntar assim, What's your name? Aí eu vou falar assim, My name is Petrônio Júnior. Não é verdade? Eu não sou bom no inglês, não. Eu sei o ABC, né? Mas, Texto, o que está falando aqui é o Petrônio, o torcedor do Botafogo. E eu estou usando esse canal como comunicação para você. O que acontece, Texto? A gente vai te dar o papo reto aqui. Você é um marqueteiro de primeira. Tem que bater palma para você. O que você fez para o Botafogo? Eu também estou muito feliz que você pretende estar investindo. Você já prometeu que o Botafogo vai ter um investimento top 6 aí. Bem interessante. A gente vê virtudes na sua chegada ao clube. Mas o que acontece? Foi gerada uma grande expectativa na torcida. O torcedor do Botafogo é carente de títulos, de conquistas. E quando você chegou ao Botafogo, você trouxe realmente a mídia para o Botafogo. Eu dei já esse exemplo. O Cruzeiro apresentou a SAF do Ronaldo. Em uma semana ela foi ofuscada pela sua presença no Botafogo. Então, só comprova que você realmente é um experto no assunto. Só que é o seguinte. Quando você disse que eu vou trazer o Cavani, eu vou trazer o Soares, eu vou trazer fulano, ciclano. Você gera uma expectativa muito grande no torcedor. E não trouxe. E por sua vez, quando você anuncia que a pré-temporada vai ser nos Estados Unidos, o torcedor se prepara para isso. E que banca? Não, vou entrar com o time inteiro, estadual. Tudo bem. A gente entende. Só que você não cumpriu o que você estabeleceu para o torcedor do Botafogo. Então, o que que acontece? Eu entendo que você veio e passou para o torcedor do Botafogo uma visão. Eu vou até ler aqui o seu comentário, né? Em relação à Fergie. Eu acho que é muito interessante. Não vou começar uma briga pública com a diretoria do futebol carioca. Regras são regras. A Fergie é o nosso corpo diretivo. Gostemos ou não. Tudo bem. Mas, vamos lá. Você ainda externou da seguinte forma. Vamos lá dar espaço para a sua fala aqui. Não vou passar mais um ano preocupado com medos. Minha mente não funciona assim. Não cedi quando queria que eu demitisse um bom treinador. É verdade. E não me importo com cenários de medo que não sejam precisos. Acredito que a grande maioria dos torcedores confia no processo. Também confia no texto. Confia no processo. Há uma parte significativa do nosso torcedor, base, que nunca ficará satisfeito. Só possa aparecer e fazer um bom trabalho. Nosso nível de investimento será top 6 novamente esse ano. Vamos nos fortalecer com atletas mais jovens. Achei interessante a sua narrativa. Só que é o seguinte. Que sirva de aprendizado duas coisas. Primeiro, o Botafogo deve, sim, passar, como nós narramos no início desse vídeo, que é a opinião dos bastidores da arquibancada, a usar de praxe, primeiramente, o seu veículo oficial. Seja o site oficial, ou por intermédio de nota oficial, ou pela Botafogo TV. O que está acontecendo é uma falta de comunicação. Nada contra as mídias independentes do clube, que fazem um trabalho importante. Só que as informações do Botafogo devem ser dadas, primeiramente, pelo site oficial do clube. Isso eu falo, se fosse os bastidores que tivessem dando a notícia em primeira mão, está errado também. Então, o que acontece? A gente quer estabelecer uma justiça perante ao torcedor do Botafogo, que fica realmente vendida. É igual a questão do patrocinador. Todo mundo tem o desejo de dar o furo de reportagem, de dar a notícia em primeira mão. Mas as pessoas também têm que procurar ver se isso é prejudicial ou não para o clube. E muitos não observam dessa forma. O Rafa e eu já tivemos inúmeras notícias aqui em primeira mão, que foi o pedido do clube não dar. Não dar. E a gente não deu. Minutos depois, o canal Y publicou. Então, é dessa forma. Aqui a gente procura agir com transparência. Erramos sim, acertamos também, mas sempre visando pelo melhor da instituição. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades do Botafogo de futebol e regatas no seu canal no YouTube.